Se você é mãe, pai ou cuida de crianças, você precisa aprender a como fazer o acompanhamento com seus filhos de maneira respeitosa. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como é que você adapta a sua fala, foco e frequência no dia a dia para você acompanhar o crescimento do seu filho de maneira mais produtiva e prazerosa. Sejam todos muito bem-vindos à Filosofia Positiva, o canal onde você aprende as 50 ferramentas da disciplina positiva e das pessoas que mais praticam os princípios do respeito mútuo. Se você já assistiu o meu primeiro vídeo onde eu estou explicando 5 princípios da disciplina positiva, comenta aqui embaixo o que você viu esse vídeo. Vamos dar uma olhadinha no flashback quando eu apresentei a disciplina positiva pela primeira vez em vídeo. O que é que você precisa para se manter, para se aquecer lá fora? Ou então, o que é que você pode fazer para ajudar a mamãe a terminar esse vídeo? Brincar. Ok, obrigada. Então, quando a gente usa perguntas curiosas, a gente está ajudando a criança a manter o senso de poder dela intacto. Pois é, meus filhos continuam crescendo e as habilidades de vida deles também. E o acompanhamento, ele continua presente aqui em casa. No vídeo de hoje, eu quis trazer como é que eu aplico o acompanhamento com as crianças e adolescentes, de forma a continuar ajudando meus filhos a aprender responsabilidade e a como solucionar os problemas. Porque não dá para simplesmente achar que depois que eles viraram adolescentes, eles vão fazer um download de como se dá bem na vida e de como se relacionar com as pessoas. Numa época em que a gente está tão atarefado, preso em casa, a gente acaba deixando as crianças ficarem grudadas na tela, para acabar não enchendo o saco e a gente poder trabalhar. Só que a gente rouba a oportunidade preciosíssima para ajudar os nossos filhos a aprenderem habilidades que vão ser benéficas para o resto da vida deles. Então, essa ferramenta, ela vai ser muito útil se você tem crianças pequenas e adolescentes, porque a gente só precisa adaptar o conceito para a idade apropriada, usando a fala, o foco e a frequência. Então, vamos lá. Fala. Fazer o acompanhamento é falar apenas o que realmente você vai fazer. E quando fizer, você vai fazer aquilo que realmente falou, aquilo que você prometeu. Então, digamos que você diz para o seu filho, eu vou ler uma história para você às oito da noite, assim que você tiver escovado seus dentes e ter colocado o pijama. Mas o seu filho não está pronto às oito horas da noite, e gentilmente você aponta para o relógio e guia o seu filho para a cama sem ler a história. Isso é o acompanhamento. A gente só fala o que vai fazer e faz aquilo que falou. Segundo ponto é o foco. Educar os filhos precisa de muito, muito foco. Se você não sabe onde você quer chegar, então você não sabe como educar. Pense nas habilidades de vida que você quer ensinar. Nesse exemplo específico de ler uma história, meu foco está em ajudar o meu filho a desenvolver organização no tempo dele, planejamento, paciência. E é claro, estar junto, lendo um livro, é gostoso, é amoroso, é amável. É importante que você saiba os seus valores de vida para que você possa ensinar para os seus filhos. O que é que você almeja para eles? Você está educando baseado no cansaço que você sente? Ou você está educando pensando no melhor para os seus filhos? Porque o melhor para eles é ter tido a chance de desenvolver tanto mais tanto as habilidades de organização, de planejamento, de respeito pelos outros, pelo tempo. Que quando eles crescem, eles fazem isso de uma forma muito natural e automática. Então se você está chegando hoje no canal, aproveita e já se inscreve aqui. Assim você recebe as novidades por e-mail, que é muito mais fácil e não tem custo nenhum. Então eu já falei da fala, do foco e agora a frequência do acompanhamento. Eu recebo muitas, muitas mensagens depois que eu publico os vídeos aqui, do tipo E se eu fizer tudo isso aí que você está falando, mas não funcionar? Bom, se não funcionar, você continua tentando. E é por isso que a frequência do seu acompanhamento é tão importante quanto o seu foco e a sua fala. Olha, a gente precisa entender e a gente está educando para o longo prazo. Quando a gente faz um acompanhamento que é respeitoso e a gente fala só aquilo que a gente vai fazer e a gente faz só aquilo que a gente falou, a gente coloca os nossos filhos numa posição muito melhor para eles poderem desenvolver autoestima, poder desenvolver respeito e também poder desenvolver resolução de problema. Quando o seu filho era pequeno, você teve que repetir a mesma coisa trilhões de vezes. A gente fala assim, olha só o carrinho. Você quer que eu pegue o carrinho? Olha só como o carrinho vai rápido. O carrinho bateu no outro. Para o seu filho associar a palavra carrinho com esse objeto que tem quatro rodas, a gente precisa repetir e apontar e falar muitas e muitas vezes. Então quando a gente ensina baseado na disciplina positiva, que é um programa de habilidades socioemocionais, a gente tem que repetir a mesma coisa também. Para que a gente não precise repetir de uma maneira raivosa. Já falei para você três vezes, dez vezes, mil vezes. A gente repete porque precisamos de repetição. Então, mas se você ficar nervoso, começar a gritar, porque já pediu três vezes, daí você começa a contar. Ah, eu vou contar até três. E faz um monte dessas baboseiras que, além de não funcionar, não são nem um pouco respeitosas, a gente acaba perdendo e roubando a oportunidade dos nossos filhos aprenderem habilidades de vida. Quanto mais frequente você fizer o acompanhamento, ou seja, falar apenas o que realmente vai fazer, e quando fizer, fazer apenas aquilo que prometeu, mais você vai estar ajudando os seus filhos a desenvolver habilidades de vida, a convidar a criança a descobrir o quão capaz ela é a usar o poder pessoal dela de uma forma construtiva. E aí, qual parte desse vídeo mais fez sentido para você? Que aspecto você mais pode melhorar o acompanhamento? É a fala? É o foco? É a frequência? Comenta aqui embaixo e me ajuda a compartilhar esse vídeo porque ele é breve, direto, e demanda um pequeno esforço para fazer uma mega diferença na casa das pessoas. Porque quando as crianças percebem que os pais estão mais calmos, elas agem com a parte pensante do cérebro, em vez de reativa, tipo modo de sobrevivência, de luta ou fuga. E tem muitos pais sem noção de como acompanhar o mau comportamento do filho, achando que se der um grito, a lição vai ser ensinada. Mas, na verdade, quando as crianças se sentem respeitadas, validadas, elas estão desenvolvendo essas habilidades que a gente tanto deseja para elas. Então, espero que tenha ajudado. Fique em paz e sigam acompanhando seus filhos.